Essa é a nota, me chama ela na ruta chapéu A caroça feio, com uma ideia estranha Me tive que querer, comer uma ladranha Mas eu falei pra ela, acidente não rola Vamos pra minha casa, que só leva a meia hora Andando no caminho, cheguei lá a construção Ela ficou com o fio, solta embora de motão Pois eu virei um jogo, agora ela vai vir Eu vou parar o carro, me chama ela, acidente A caroça feio, com uma ideia estranha Me tive que querer, comer uma ladranha A caroça feio, com uma ideia estranha Mas eu falei pra ela, acidente não rola Mas eu falei pra ela, acidente não rola